Salve guys, eu sou o Buzz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Bluestar Defense 6. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui a nova Paragon que teve, eu mostrei mais ou menos ela no último vídeo, mas eu quero mostrar agora direitinho ela, que é a Paragon do Macaco Ninja, tá? Pra quem não viu, pra quem não viu o último vídeo, dá uma pesquisada aí no canal, isso tá legalzinho. E a gente tem a sobrança acendida aqui, tá? Que é a torre nível Paragon aqui do Ninja, que tá incrivelmente forte, tá? Outra coisa sobre a Paragon que eu queria falar, vocês lembram aí, mano, que eu fiz um vídeo falando que as torres Paragon são fracas e são ruins e eu podia provar? Então, mano, tem uma galera me criticando, falando assim, ah, mas isso não foi feito pra isso, não foi feito pra aquilo e não sei o que, não sei o que. Aí, o que aconteceu? Glaive Dominos, o Macaco Boomerang, que foi um dos que eu mais critiquei, inclusive, no vídeo que eu fiz. Recebeu um buff absurdo, tá? Ele tá bem mais forte, inclusive, e provavelmente o próximo vídeo vai ser sobre ele, que eu vou testar ele direitinho aqui. O do Ninja, eu já adianto que ficou incrível de forte, tá? O do Ninja tá zero defeitinhos, ele vale muito bem o preço que a gente coloca nele. Mas antes da gente iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir o like pra você logo aqui no início. Se você não é inscrito, se inscreve pra tá acompanhando todos os vídeos aqui do canal. Lembrando que eu faço lives lá na Twitch, twitch.tv.br. O link tá na descrição e eu gostaria de agradecer aqui. Rapidão, mano, só na hora aqui. Deixa eu abrir o painel do YouTube aqui. Gostaria de agradecer, só pra eu lembrar o nome direitinho, o Games João, que se tornou membro do canal ali no último... Hoje? Se tornou membro do canal hoje, que eu tô gravando esse dia 17. Muito obrigado, Games João. Valeu demais pela força e pelo apoio que você dá aqui no canal, tá? Em breve eu vou reformular a questão dos membros e eu quero trazer mais benefícios pra vocês. Pra vocês se sentirem mais privilegiados quem resolver, quem decidir se tornar membro, tá? Então é isso, mano. Vamos lá, vamos iniciar aqui um jogo. Lembrando que eu posso... Vamos ir na cabana, mano? Eu vou no difícil. Na verdade eu vou no fácil porque é mais barato, né, velho? E eu não preciso ir no difícil, não faz sentido. Eu vou com o Benjamin mesmo porque eu vou precisar de muito dinheiro, como vocês sabem. Mas eu não vou na cabana porque eu vou precisar farmar, velho. E pra farmar, a gente precisa de um mapinha melhor que esse. Se pá, eu vou aqui no partido, tá? Acho que no partido vai ser interessante pra gente. Então vamos aqui, substituir o jogo salvo. Sim, vamos substituí-lo. É... É, eu vou mostrar pra vocês também aqui quando eu for fazer o que que precisa pra pegar os levels máximo aqui, tá? Já adianto que single player, quando você tá jogando sozinho, você consegue até o máximo de 76, que é o nível de... Mano... É porque eu tô olhando com a página em inglês, velho. Tá degree. Só que não é degree, é... Excelência. O nível de excelência, o máximo que você consegue jogando sozinho é 76. Ou você consegue o nível 79 com o macaco dardo, você consegue 79 porque você... Se você tiver o... A... O conhecimento címico de colocar dois mestres da besta, você consegue o nível 79. O nível máximo mesmo é 100. Você só consegue isso no cope, beleza? Então na hora que eu for fazer aqui, eu vou... Vou explicar direitinho o que que... Quais são os requisitos pra poder atingir o level máximo. Eu não vou tentar atingir o level máximo porque é um bagulho bem complicado e eu tenho que ficar muito tempo aqui. Mas eu vou tentar atingir o máximo possível, beleza? Guys, finalizamos... Estamos finalizando a rodada 39 aqui. Eu montei esse esquema aqui, tá? Por que que eu montei esse esquema? Eu vou colocar todas as fazendas aqui no 401 e uma no 520 e... E as outras no 420. Por quê? Isso aqui é o que mais dá dinheiro a longo prazo, tá ligado? Então é o que mais vale a pena. Deixa eu só tirar o alto início aqui pra gente parar na rodada 39 pra eu explicar melhor pra vocês. Por que que eu coloquei tudo isso daqui? Porque o druida foi bufado, tá? O não da selva. Toda vez que você usa uma habilidade, ele gera dinheiro. Essa quantidade de dinheiro a mais, ela é aumentada pela quantidade de fazenda que tem ao redor do druida, tá? Então, com base nisso, eu coloquei aqui... Ficou quantos? Um, dois, cinco druidas. Eu vou usar eles e vou usar o bot tecnológico. O que que é o bot tecnológico? Isso aqui é o bot tecnológico, tá? Essa habilidadezinha aqui, essa habilidade ativável. Não é habilidade ativável, mas esse poder aqui. Porque ele ativa as habilidades de forma automática. Eu não preciso ficar ativando, tá ligado? Ele automatiza o uso de habilidades. Então, eu vou usar nele pra poder sempre ganhar mais. Eu tô usando isso aqui porque ele foi bufado nessa última atualização, tá? Ele gera, se eu não me engano, 140 a mais de dinheiro do que ele gerava antes. Vai com 60? Eu não lembro, mano. Deixa eu olhar aqui pra vocês direitinho aqui. Atualização 28. Aqui é tudo feito na hora, mano. Deixa eu olhar isso aqui que eu... Isso aqui é a página que eu pedi. Eu olho pra vocês. Deixa eu procurar aqui ele. Cadê? Ninja Monkey Druida. Aqui, ó. Ah! Cadê? De 200 pra 240 a quantidade de dinheiro. E o bônus por fazenda perto passou de 100 pra 120. Então, pra cada fazenda perto que tiver no alcance dele. Lembrando que quando a gente coloca o Dom da Selva com o alcance druídico, ele fica com um alcance bem bacana, tá? Ele pega a maioria das fazendas aqui. Se brincar, esse daqui vai pegar todas as fazendas. Não lembro ao certo. Mas, enfim, vai gerar muita grande. Isso aqui tá compensando. Eu vou fazer um vídeo específico pra essas mudanças no Druida que estão muito interessantes, tá? Vou rodar da 40 aqui mais que o suficiente isso daqui pra pegar, tá? Principalmente porque a gente tá no... Tá com o Benjamin, tá no fácil. Vamos jogo livre. E aqui agora a gente não tem mais nada a fazer que não seja farmar. Eu deixei só o Ninja por enquanto aqui porque eu preciso de bastante estouro com ele. Então, o máximo de tempo que ele conseguir ficar sozinho ali, pra mim, é o ideal, tá? Então é isso, vou farmar, vou terminar de upar minhas fazendas aqui, colocar todo mundo bonitinho no 420, igual eu falei pra vocês. E depois upar os meus druidas também pra gente farmar uma grana absurda rapidamente. Gente, então é isso daqui. Terminando a rodada 98, eu vou precisar de 500... Mano, só um minutinho, velho. Já volto com o som. Eu tenho que tirar esses kiwi, mano. É muito chato esses bichos. Meu Deus. É o pet do Ninja pra quem não sabe. Mas, enfim, eu preciso de 510 mil, tá? Se eu vender isso aqui tudo, eu já sei que eu vou conseguir. Então, já vamos vender isso tudo aqui. Daqui a pouco a gente ativa o som de novo. Vender. Adeus, ceifador. Vamos vender aqui. Eu tô com 618, vou vender tudo pra... Pra ficar só ele na tela, tá? Eu vou vender isso aqui também porque... Se vocês não sabem, o Paragon não recebe buff de nenhuma torre. Vila, no caso do... Como ele é um macaco mágico, o Obin também não dá o buff. Ele não recebe o buff do Obin, nem do Alquimissa, nem nada do tipo, tá? Então, vamos vender isso daqui também. Então, o que a gente precisa? Por que eu coloquei isso aqui tudo? Pra você pegar o level máximo, que é o 76 no single player, você tem que comprar as primeiras 3 torres no tier 5. Que no meu caso, as minhas são essas daqui. Essa é tier 5. Essa é tier 5 aqui. Não, peraí. Essa é tier 5 aqui. E essa é tier 5 aqui, ok. Depois ele libera pra você e você consegue já comprar. Mas pra atingir o nível máximo, você precisa de quê? Ter pelo menos 100 torres de tier 4. Do mesmo tipo do macaco que será sacrificado. Nesse caso aqui, é um ninja, tá? Então, eu não sei se tem 100 aqui. Eu não contei, mas tem bastante. Mas eu acho que não tem 100 não. Eu acho, tá? Depois você precisa colocar, você precisa investir pelo menos 250 mil nessas torres sacrificadas. E não conta as 3 primeiras tier 5, tá? O dinheiro que você gastar aqui, por exemplo, 29 mil, 18 mil e 34 mil, não vai entrar nessa conta de 250 mil que você precisa pra ter o nível máximo. Porque ele é dividido entre categorias, tá? Então, cada categoria, por exemplo, se gastar 250 mil, você recebe até uma quantidade de nível. Acima de 250 mil, você pode gastar o tanto que quiser que não vai fazer diferença. O máximo é 250 mil. Da mesma forma, são as 100 torres. Acima disso, não vai fazer diferença. E também, o último passo é você pegar 16 milhões, pelo menos 16 milhões e 200 mil, juntando o estouro de todos os macacos ninja, tá? De todos os macacos. Incluindo os 3 tier 5 que a gente colocou, você precisa de 16 milhões. Eu sei que a gente não vai conseguir, porque não tem 16 milhões, a gente não estourou 16 milhões ainda, tá? A gente só tem 455 mil. Isso é pra conseguir o level 76. Então, se você quiser o nível 76, o nível máximo, faça isso, tá? Então, vai segurando o jogo. Quando você vê que tem uma quantidade boa de estouro com os ninjas, no caso, se você for fazer um ninja, aí sim você faz a torre, tá? Você faz a paragon. Eu chuto aqui pela quantidade de coisas que a gente tem. Eu devo pegar um level 40 a 50. Eu chuto, tá? Não sei. Vamos ver aqui. Sombra acendida. Faça. Vamos ver aqui quanto que deu. Nível 36. Eu quase acertei, porque eu falei entre 40. Então, pra você ver que faltou bastante estouro, faltou bastante investimento. E na parte do investimento, foca sempre no que dá mais, no que você vai gastar mais, tá? Então, por exemplo, eu spamei aqui bomba de luz, bomba de cola. Porque o bomba de luz custa 2.335, o bomba de cola custa 3.825. Então, juntando isso daqui com esses daqui e o do meio, eu coloquei o 0.2.4, é o que mais gasta dinheiro, tá? Mas eu precisaria colocar muito mais. Enfim, a gente tá na rodada 98. Vamos ver aqui o poder do paragon. Ah, eu já posso voltar o som, né? Pelo amor de Deus. Mano, é algo absurdo, tá? Isso daqui ficou muito bom. Tanto pra alvo single target, que no caso são os bosses. Que no caso é o boss, né? O lit, por exemplo. O blunar, assim, onde ele voltar. E também o moab, o badge da rodada 100 e tudo mais. O badge da rodada 200. Então, isso daí já é muito bom pra isso. Porque ele joga essas bombinhas de cola aqui. Essas tagzinhas de cola. E explodem. E dão um dano absurdo. O dano não pega dano em área. Não é igual o mestre bombardeiro ou bomba de cola. Que as bombas deles dão dano em área, tá? Isso aqui só dá dano individual. Mas ele tem as shurikens dele que ele consegue acabar com tudo, tá? Você vê aqui, ó. Que ele jogou duas bombinhas. E acabou. E a gente ganhou um ninja, inclusive. 3.02. E a gente pode continuar aqui, ó. Vou até colocar no outro início. Tudo que vier a partir de agora, mano. Ele consegue lidar muito fácil. Obviamente, se você quiser continuar no free play pra ver. Ah, até que rodada eu consigo chegar. Antes a gente era muito limitado ao... Eu ia procurar aqui, mano. Mas é o deus do sol vingativo. Antes a gente era muito limitado a isso. Era o máximo de poder que a gente conseguia. Agora, além do deus do sol vingativo, a gente tem, até o momento, 3 torres parago. O mestre do Apex Plasma, o Glaive Dominus e o Sombra Acendida, tá? Então, a gente já tem algumas coisas que a gente consegue ir muito mais longe das rodadas ali. Rodada 400 e 500 de forma muito mais fácil. A rodada máxima que eu já fiz, muita gente me pergunta, foi até a rodada 500. Ó, até a rodada 300, tá? Mas depois eu não fui mais porque eu fiquei com preguiça, velho. Porque as rodadas demoram muito. Fica muita informação na tela. O computador começou a travar, velho. Eu não vou mentir pra vocês. Guys, então é isso que eu queria mostrar pra vocês. A gente já fez ali, ó, 107... Não, 1 milhão e 730 mil de estouro. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido o Ninja aqui. Se você assistiu até o final aqui, mano, digita sombra aí nos comentários que eu vou saber que você chegou até o final, beleza? Se você gostou, deixa o like. Se inscreve pra tá acompanhando todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, até a próxima e fui. Tchau, tchau, tchau.